Caralho! Comigo é assim. É? Comigo é assim? Então cai pra mão então, rapaz! Cuidado! Ai, meu sapiado! Calma! 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 Aqui! Caralho, eu tô no macho! Caralho, tá fada! Arrepentou a régua! Meu coçado de esquerda! Corre pra arrepentar! Vai arrepentar com arrepentar! Ó o bandão! Vai ser 60 anos, rapaz, né? Esse negócio não! Bom, rapaziada! Pelo que vocês leram o título do vídeo aí! Hoje eu vou tá colocando no meu carro aí Som de casa, mano! Som de casa! Vou falar a verdade, roubei o som da minha avó aí pra tacar no carro, mas tem outro, mano. Então antes disso, se você não for inscrito no canal, se inscreva que você não vai se aprender e deixa aquele like maroto pra nós, fortalece o like pra nós. E antes de começar o vídeo, mano, já tá começando a instalar aqui, ó. Isso aqui rebaixa carro, coloca som, sufilme. Deixa nos comentários aí se vai dar certo ou não, porque nós nem sabemos se vai dar certo, né, mano. Então já deixa nos comentários aí. Eu acho bravo porque, tipo assim, você deixou só a voz sem escutar FM pra não dar certo. FM em qualquer outra? Cassino da carrete? Cassino da carrete. Esse cara é foda, viu, mano. Chora nesse módulo aqui, só. Falcon. Isso aqui é de moto, só. Então é um HS320S. Os fios já tá aqui já. Esse fio aqui, ó, é do Uno, do som que tava no Uno. Porque o som que tava no Uno aí, devolvi, mano, pro ex-dono aí, porque tu precisando de dinheiro, né, então vou ficar gastando dinheiro com o som. Gastei nada aqui. Caixinha de trigo. Tá escurecendo, tá demorando, hein. Que isso, mano. Obrigado, Luiz. Não é mesmo. O Renan comprou o capaceiro de mil conto e fez questão de roubar o adesivo do cara pra colar no painel. Só ele que vai ver o adesivo. Vai, tira uma foto lá que você vai ver também, hein. Cara, eu pedo a égua, viu, mano. Sabe que isso vai ficar bom, né? Hum, veremos. Veremos, né? Mano, não é possível que eu peguei o som da minha avó a tupe, se não dá bom, de roxo. O som nem começou, as cachorras já tá rodeando, cadê? Aqui, aqui. Ela já tá até rodeando mesmo, meu filho. Olha lá, ó. Daqui a pouco, daqui a pouco que o som vai tocar. Liga lá pra nós ver se vai ligar aqui. Já é. Deixa eu ver lá pra nós ver se vai ligar aqui. Já é. Deu bom, hein? Oh! Sem breve. Ah, agora eu quero ver também. Deu bom mesmo. Bredo, aí você toma, filho. Isso tem que dar igual o som de casa, meu. Ah, não, mas eu quero que a luzinha fique aparecendo. Hã? Nossa, Liza. Não, eu quero que a luzinha fique aparecendo aqui. Tipo, aparecendo do vidro. Não, que os outros veem e falem, ah, nu, um somzão cabuloso. É, não, que vai vir uma caixa de tril, velho. Vai não ligar aqui, então, hein. Ligar, é, não, será que dá bom? Põe a roupa daqui e põe no teto. Aí os outros falam, nu, som desse boleto é cabuloso. Agora vem uma caixa de tril de casa. Só não pode andar de mala aberta, né, Zé? Nossa, andar de mala aberta, pô, vai... Agora chama aí, manda eles gravar no comentário que a gente tiver um som mais forte pra vir de mala aberta. É, que isso aqui é cabuloso. Chama. Pode pôr a música lá pra... Nu, já? Que é igual o som cabuloso aqui, ó. Que você já vem aqui no blue cutoff. Já vem aqui, conecta aqui, ó. Ó, conectou, fi. Agora é só meter bala. Vai dar bom? Mas tá como pra não dar direitos ao torário. Ai, meu... Foi muito alto, como é que estoura, pelo menos? Ah, não. Não, não. Não deu, não. Não deu, não. Ó, deu. Não, deu, deu. Deu o som da porta aqui. Nossa, que xadelo, menino. Não tá igual a caixa de abelha. Nossa, você, mano. Pode deixar o abelha ir embora, você não sabe. É, mano. Nossa, deu ruim. Sem drama. Sem drama. Não, flores dessa vez. Nossa, será que queimou, você? Cadê? Será que queimou, mano? Não sei. Ah, não, não. Você queimou o trem, viado. Pode ser lá no rádio. Tá ligado, senhor. Dizer que tem. Libera essas abelhas pra ir embora, senhor. Não, não. A abelha, abelhado, ó. Cadê? Ela desligou o trem, que viado. Monstro, senhor. Tá igual a caixa de abelha. Ó, direito que só fechar lá. Ué, tá clicando em tudo. É, não sabe nem o que que tá escrito. Você tá tirando, hein, meu. Ó, deu, ó. Melhorou? Melhorou, porque ele abaixou o som. Se eu aumentar, ó. Você tá tirando, velho. Isso, tu. Ó, lerdo. Você não tenta cortar, né, lerdo. Você esqueceu que o fio tá cortado? Não vai dar, não. Você tá tirando, senhor. O cara que é cabuloso, senhor. Ó, a Cira sonou aqui. Pode pôr uma música aí, senhor. Ah, deu pé, é bom. É, não de casa, tô mesmo. Você é doido. Então vai fazer um baile com esse chão, senhor. Ah, aí, o cara vai pegar fogo. Caixa trio, tá faltando mais duas. No porta-malas do boleto, vai ficar lotado de som. Tá certo, mano. O que que tava pegando? Ah, você tá ligado, né? LVSOM, segue lá no Instagram. Você tá ligado. E o som acima, meu, com mal. Cadê a chá de fenda, senhor? Aqui, ó. Tá enxergando, ó. Onde você tá enxergando? Brava. O que que você tá enxergando? Agora quer saber as outras? A primeira já tem. Agora quer ver as... Segunda. Põe a música então pra nós, hein. Explica com o Ciglovis. O que que você tá fazendo agora? Ô, Zé, o que que pega? Isso aqui, ó. É a saída do módulo. Isso aqui é a saída que vem do rádio. Tá ligado? Aí, isso aqui, ó. É o positivo, remote e negativo. E aqui é a saída do alto-falante. E se não funcionar é porque deu ruim. Então vamos ver então, aqui, ó. Quem no vídeo for instalador de som não dá ideia. Eu não sei, é. Vamos ver se ela tocar na música boa. A outra ali já tá conectada? Já, hein. O dof, creto. Nossa senhora. Não, o carro já deu tremendo, senhor. O carro já tá tremendo. Mente que tá indo bem. Bota a mão que então pra você ver que... Então, põe a mão que... Tá tremendo? Não, põe a mão que então pra você ver que não vai sair. Agora é a última caixa trio, né? Tá ligado? Será que já dá pra ir no bairro, senhor? Dá até pra colocar pra rebolar no teto. Querendo. Agora é qualquer qual quiser. Nossa senhora. Nós que finalizar o vídeo, eu quero chamar esse aqui no racha, senhor. O som desse carro aqui. Eu quero chamar ele no racha, senhor. Você deu de Cliozinho, tem som ou não, rapaziada? Ah, não. Cliozinho, o som dele. Eu vou mostrar pra vocês. Tá lá dentro do quarto, desligado. Você vai se desligar, velho? A caixa trio tá lá no portão... Não, lá dentro do quarto. A caixa trio. Você vai pegar fogo, senhor. Ah, tá louco. Cinza com... Ah, do isso. O carro não tem extintor, não, tá? Tem? Não, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Tem, não, que você gastou lá na rua, cuzão. Ah, que ideia do cara, Zé. Nós tinha acabado de lavar os carros, tudo, Zé. O Guidois vem cheio de... A lixeira é cheia de extintura, né, Zé? Aí ele é eu. Ele vem e bate na rua, Zé. Foi bolado, mano. Terminei de lavar o carro. O carro já é preto. Terminei de lavar o carro. Colei, Ian. Chega aí com o telefone filmando pro Instagram. Láguer saiu. Foi só um. Deixa eu usar a sua cara. Ó, bicho. Só a sua cara. Ó, eu vi que o carro bom que tem no carro lá. É igual mim pequeno mexendo com o telefone. Eu subo a dentro de casa, sujou os carros todos. Meu tio ficou bolado comigo ainda. Vem aqui. Nossa senhora. Tem carro bom aqui. Ó, eu vou deixar só de infante no carro. Só pra falar que tem. É melhor não ter. Por quê? Brasil que você vive, se você tiver extintor, tem que estar em dia. Se você não tiver, não dá multa. Nossa, será, Zé? Não é, Zé? Não é obrigatório extintor mais, não, mano. Ah, mas vai ficar bonitinho aqui no carro. Mas se tiver vazio, é multa, filho. Se o carro tiver vazio, equipamento não precisa. Zé? Deixa ele aí, ué. Se o carro pegar fogo, você sai andando. Você já anda todo certinho mesmo. O importante é funcionar, né, Zé? Agora tá tudo bom, Zé? Tudo ótimo. Quanto que ficou o serviço aí? Nada. O Vitinho que é empresário, Zé? Nada. Ficou uns... 100 reais. Mas que isso? Tacado demais, hein? Você não dá instalação de som assim, ninguém instala, não, mano. Correr em risco do carro pegar fogo. Pega, torrezão. Cadê? Cachorra, saca, bolota. Cadê o mesmo? Ó, ó, ó. Cachorra, 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 cachorra. Eu convoco nessa porra de GQH que tô te convidando. Eu convoco nessa porra de GQH que tô te convidando. Vem que eu sou cachorra. Ela tá me fez. Olha, eu cortei a onda da cachorra, mano. Ele ia dançar, mano. Que mal, mano. Não, mano. Só ficou bem cabuloso, gente. Você toma, tá? Duas cachorras estavam embrazando aqui dentro do carro. Ele vai lá e tira as cachorras. Quer embrazar, mano. E, Léo? Coitado de tuas. Tem esse cachorra quieto, mano. Antes de finalizar o vídeo, eu quero chamar esse aqui no racha, sou. O som desse carro aqui. Eu quero chamar ele no... Olha lá. Mó peida na mão. Olha lá. Calma, e agora não vai. Tá querendo tacar mais sono no trem ou quer desafiar esses dois alto-falantinhos aí? Não, agora não vai colocar no teuzinho aqui. Ah, mas que isso, Léo? No teuzinho tem uma paredona de sono, né? Não, aqueles lá eu vou desligar o de trás. Olha aqui. Tá ligado? Olha o som. Aí não vai aguentar, não. Ali só tem, ó, três cachos só. Quem chamou, Cliozinho? Não, mas o som tá montado, olha lá. Quem chamou? Ah, bota essa caixa de abelha aí. Eu ia tocar esse som no meu carro, mas tem que tá igual caixa de abelha. Aí, bate a cabeça no meu pau. Olha o Tom. Não, agora não vai ver de que que é. Ah, não, né? Eu tenho que deixar o som, né? Não é bom, esse fiado. Você ganha? Lógico que não, hein? Você ganha. Você tá correndo, né? Só porque as cachorras... Só porque as cachorras só querem dançar aqui. É, só porque as que os dançaram só no carro ali, não quer dançar aí, né? Esse somzinho não vai comprar as, não é? As dançaram, viu? Nossa, só saiu, viado. Que isso? Nossa, é tão tempão que tô tentando tá com essa caixa de abelha aí, não tá vendo. Ah, coitado, meu filho. Aqui, ó. Aumenta o som aí, pô. Vê, senhor. Crendo aí, senhor. Crendo. Não, basta bater pela outra aqui, hã? Tá na base, pô. Ó, aí, você toma, viu, filho? Cadê? Não, não. Não, tá tremendo o carro. Vem falar que não tá. Pô, vim, senhor. Pô, vim, senhor. Que é de bala fechada, senhor. Que não fecha é tudo aqui, ó. Pô, vim. Vem, senhor bosta. Eu vou no 20, pô, cê, no volume 20. Já é. Não, se você quer 20, cê vai ter que... Agora, o que que tá valendo? O quê? O que que tá valendo? Eu quero saber o que que tá valendo. Não, mas tem que ter grafo também. Eu quero saber o que que tá valendo. Não, deixa as cachorras dançar aí. Elas não vai querer dançar aí. Elas gostam de dançar só no carro baixo. Elas gostam de carro assustado. Elas não gostam de gato, não. Tá igual gato assustado, olha lá. Elas não gostam de gato, não. Eu quero saber o que tá valendo. Eu quero saber o que tá valendo. Eu quero saber o que tá valendo. Grado! Grado, é a cor e carteira. Cor e carteira. Qual que você tá ouvindo? Grado, é a cor. E aí 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 Nem imaginava que você é tão forte assim Se abrir e chear não tá valendo não. Que que tá chiando aqui? Chiando tem esse monte de caixa aqui. Solta! Tá muito acelido. Abra aí, deixa eu ver. Deixa eu ver esse chia. Deixa eu ver esse chia. Deixa eu ver esse chia. Marca isso, também tem que entender que isso aqui é um som de casa. Deixa eu ver. Você chamou o Cliozinho por racha. Não, mas você tá chamando o racha. Dois alto-falantes. Aí não vai filmar o que que pega e ver qual que tá chiando. Coitado do FQ, ó. Vou tacar aqui, ó. Então vai, deixa eu ver. Nossa, vai estourar o alto-falantes. Oi, Marbi. Oi, Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só que você tá de garro? Fala sério. Diferente, é claro. Não, não valeu não, ué. Os cara tá tacando a câmera do lado do som, hein. Vai dar uma volta. Não, não valeu não, ué. Porque ele vai acabar descarregando. Calma, gente. A música vai tocar daqui a pouco. E lembrando aí, o som do Léo é próprio a carro, né, mano? Lógico que vai, tipo, tocar mais que o meu. Porque o meu, ó. Porque o meu é de casa, mano. Tipo, esse aqui, essa caixa aqui, sem gracinha. Lá em casa, ela tremera tudo. Porque ela... Ó, Léo. Por que que a caixa, tipo assim, no som não treme muito? É porque que tem que pegar atrás dela aqui, Zé, ó. Ela tem, tipo, um amplificador, tá ligado? Não sei se vai dar pra mostrar. Olha lá. Mas nós tipo, olha aqui atrás. Eu nem sei o que que é isso. Olha lá atrás. Tá vendo que tem, tipo, uma placa. Essa placa aí, ó. Aí nós teve que arrancar os filhos da placa e ligar direto no móvel. É porque o... Se tentar ligar com esse negócio aqui, ela é quantos voltos? Aí não dá porque é 127 volts, né? 127 volts, né? E o carro só empurra 12. É, aí... Mas se empurrar, você ia tomar couro, fi. Aí, aí... Aí a placa ia tremar. Nula em casa, meu fi. Quando eu ligava o som assim, tremeram até a janela, meu fi. Não, né? Vou cortar. Mas... Mas... Já deu... Já deu muito negócio, entendeu? Eu só liguei só... Chamar, chamar de golzinho. Esse daí não aguenta, não. E aí? Você não tá tirando? Você não tem o riozinho ainda, né? Tem que pagar a armada de novo? Ah, você não aguenta não. Tem que pagar a armada de novo. Então...